E o grupo dos sindicatos exigiu ao governo a reposição do poder de compra dos trabalhadores cabo-verdianos, que estão numa situação de puro massacre, como dizem as propostas. A proposta vai no sentido de atualização salarial na base dos 20% para a função pública. Esta é uma das medidas para os sindicatos contraporem os sucessivos aumentos dos preços de energia, água, transporte e outros bens. Perante os aumentos dos preços de combustível, energia, água e outros bens, com impactos negativos nos bolsos das famílias cabo-verdianas e com a degradação do poder de compra, o grupo dos sindicatos exige do governo a atualização salarial na base dos 20%, ou seja, o salário mínimo de 18 mil escuros para a função pública. Fizemos essa avaliação e decidimos que seria de bom tom também que o grupo dos sindicatos reposicionasse com relação a uma proposta nesse sentido. Nós estamos a pronunciar neste momento publicamente, mas vamos de alguma forma também endraçar algum documento também com relação a essa proposta junto das entidades competentes para de alguma forma sensibilizá-los a essa situação porque os trabalhadores estão numa situação de puro e massacre. O grupo mostrou-se preocupado também com os últimos dados do INE sobre desemprego em Cabo Verde e pede implementação por parte do governo de medidas mitigadoras para criar empregos com dignidade. Aproveita para denunciar uma série de irregularidades no Ministério da Agricultura e Ambiente, a começar pelo INIDA. Com relação ao INIDA, especificamente, o seu PCCS é uma exigência obrigatória para os próximos tempos. Não falamos nesse contexto ao nível do pessoal geral do Ministério da Agricultura, com provas dadas que ainda não pertencem ao quadro do pessoal do Ministério da Agricultura, continuando numa situação de precariedade laboral. Estamos a falar, nomeadamente, de um grupo de técnicos da extensão rural que foram e fizeram a sua formação, fizeram uma aposta, um investimento na sua formação, tem famílias e até hoje não conseguiram as suas reclassificações, mas ainda também o mais grave é que a promessa de emprego para aqueles que não tinham emprego, até hoje não conseguiram obter nada. E o mais agravante de tudo isso é que ontem tive um encontro com o gabinete da sua excelência, o senhor Ministro da Agricultura e Ambiente, onde nos foi informado de que essa situação foi de alguma forma e não tem solução neste momento. O reajuste de 2,2%, que segundo o grupo beneficiou apenas 800 trabalhadores, deixando cerca de 23 mil de fora, continua a merecer críticas. Existem institutos públicos e empresas que não revejam na deliberação do governo. Manda conceder aumentos salariais, defendendo-se sempre e com base na lei da execução orçamental. Algumas preocupações saídas do Fórum Polo Santo Antão e que foram entregues em janeiro ao governo, mas até então não houve nenhuma reação.